Olha o showroom da original interiores, tudo que você tá vendo tem a pronta entrega? Pronta entrega, o precinho de quem fabrica, lá embaixo. Sabe o que é bacana? Como é fabricante, aí dessa fábrica que você tá vendo, você escolhe tecido, você escolhe o tamanho do sofá. Vamos dar esse exemplo, ó, esse sofá aqui, como ele chama? Esse é o TEL, com molas e sacadas, você vai ganhar os apoios de rim aí na compra. Vamos falar o preço nesse modelo, só que de três tamanhos diferentes? Ele tem três tamanhos diferentes com molas e sacadas, tá? Com dois metros e trinta, ele sai dezoito parcelas de cento e noventa e nove, ou três duzentos e noventa e nove à vista. Ah, mas eu quero um sofá maior. Maior, dois metros e cinquenta, dezoito parcelas de duzentos e nove, ou três quatrocentos e noventa e nove. E se preferir, tem um maior ainda. Opa! Com dois e noventa, dezoito parcelas de duzentos e trinta e nove, ou três novecentos e vinte e nove, noventa à vista. E ainda recebe pro final do ano, tô falando? Passar o Natal de Sala Nova. Original interiores e tem também troca de mostruário pra você aproveitar. Qual que é o endereço? Com o Antonino Armino, um, zero dois, Santa Terezinha, Santa André. Consulta o Instagram. Redes sociais aí na tela, vai lá! Vem!